Tem lá? Ó! Ó! Ih! Essa aí! É! 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 O filho foi levantar a vontade, porque era toda hora com um... ... 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 Roubaram o carro! O pior é que ele arrumava o Ieraré e não fazia bosto. Aí ele largava aquela e arrumava a outra. ... ... ... ... ... ... ... Eu vivi, vivi muita coisa boa pra lá. Agora acabou tudo. ... Eu poderia acabar o dinheiro, poderia acabar o carro. A gente não poderia acabar, não. O dinheiro acabou, né? A... ... 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 Acabou! 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 Acabou tudo, Matrila! Acabou tudo! Acabou tudo!